e agora eu vou organizar aqui eu vou desapegar lá tudo ele desapego opa aqui ó é tudo isso aí tem bastante coisa já e vou dobrar porque eu preciso dormir né gente já são noitinha já tá de noitinho galera galera tô assim ó porque eu quis ficar assim sabe porque eu vou desapegar de um monte de coisa de lenço também porque não usa né galera não usa não usa então vamos dar fim nossa vou contar para você cara é loucura é loucura amiga e aí 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 perceba você que não tá muito bem dobrado porque dobrar lã é a treva sabe então tá muito bom não mas tá bom aqui são bolsas abertas fechadas casaco colete e casacão de lã ponto tá aqui desapego tá bom amiga tá bom amiga e aí e aí e aí esses dois aqui vou provar amanhã se eles ficarem bom a gente dá mais uma chance pra eles beleza e aí e aí e aí e isso aqui ó tudo isso aqui ó já desapeguei de roupa de frio não vou vender agora mas já vou separar porque eu quero meu guarda-roupinha ali ó arrumado então eu não vou aparecer mas eu vou dobrar isso aqui e vou te mostrando olha esse casaco aqui amiga olha ele é lindo tá vendo forrado então já vou deixar tudo dobradinho devendo os duvinos aqui são os meus de inverno mas duvinos a minha amiga comprou vai ficar pro marido dela ou vai os que ela não ficar ela vai vender também mas ela já me comprou porque ela tem lojinha sabe legal né pra mim foi bom ó colete lindinho novinho tem mais coisa pra sair de lá do meu guarda-roupa sabe mas eu vou indo por etapa porque o destralho é assim galera eu sou uma pessoa que meio que gostava muito de comprar mas gostava pouco né muito mas como tá um ano sem comprar nada quer dizer comprar não sem sair pra usar nada e eu nem comprando nem comprando mas aí fui renovando também né gente tem coisas aqui que não me servem mais que eu nem lembrava que eu tinha é uns blazers umas coisas bonita olha pra você pode achar bonito mas por exemplo mas é de qualidade na época foi bom olha são umas blusas de lã de tricô tá vendo ó uns 30 novinho aqui ó os mineiros então já vou dobrar e já vou guardar pra desapego depois ó essas blusas aqui de lã ó tem essa então porque se você deixar em tudo assim empaçocado amiga aí fica muito sem espaço igualzinha dessa tem a bege olha então é isso eu vou organizar aqui depois te mostro como ficou essa pilha e aí e aí e aí e aí e aí Tem mais para sair, mas está lá no meu closet, está ficando tudo alinhado aqui. Isso aqui, porque está desarrumada a cama, agora que eu vou trocar o lençol. Então, aqui saiu 17 roupas de frio, entre blazer e lã, tá? Casaco. 17 não está bom? Isso tudo aqui, estava volumado lá, paçocado lá, amiga. Olha lá, o tapetinho está lá, que nós estamos aqui em constante limpeza, em constante arrumação. Quando acabar tudo aqui, vou mostrar para vocês o tour do meu quarto, como ficou. Está ficando muito joia, está faltando pintura. Mas calma, amiga, calma. Quem sabe onde a gente passa massa corrida, quem sabe onde a gente pinta de outra cor, passa papel de parede, não sei de nada. Mas está bom, glória a Deus, aleluia. Bom, enfim, olha isso aqui. Então, eu montei no corredor ali, você vai ficar assim, impressionada, amiga. Porque eu montei no corredor duas estantes enormes com coisas que eu estou desapegando. O que eu não quero, eu estou tirando e vai colocando lá. E esse daqui eu já vou colocar lá também. Depois eu vou colocar embalado. Não sei se eu quero colocar embalado, porque eu não sei se eu quero que fique tirando guardado, por uns, vai ficar embora, uns dois meses guardado, né? Mas eu já quero tirar, entendeu? É isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora, quando eu falo pra você, ah, tem um bazar aqui, às vezes o que não vende, não dá pra fazer uns bazarzinhos, fica algumas coisas assim, a gente doa. Você tem paz, tá bom? Ó o pernilongo vagabundo. Tá bom, galera? Então daqui a pouco então, deixa o seu like aí pra Leia, em breve vou fazer um tour pelo meu quarto que tá ficando showinha. Falta só mais uns detalhe ali, na minha estantezinha ali, que eu quero fazer um tour detalhado pra você, tá bom? É, o canal do meu filho é a Vini VGA de tutorial, é bem legalzinho, Vini VGA. É, tô no outro canal do Braz, se eu pote de compro, às vezes eu coloco uns vídeos lá, do Braz, tá bom? Beijo meninas e meninos.